Fala rapaziada, mais um vídeo do canal, mais um vídeo da Cobrecom. Se é Cobrecom, dá um amigo! 40! E hoje desafio de finalização, repetindo a formação da semana passada. Igor! Opa! 11! É muita gente! Arthur! 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 Aí dá, Jeff! Lu Pincel! É nóis! Lu Pincel? Iiiiih! Vai dar a pinça no lado! VZK! Puta Pincel, foi isso aí, velho! Fúria! Bom ter vocês! Finalização! Quem vai escolher o time vai ser vocês dois! E não pode ter Lucaneta e Joppa no mesmo time, que é muita panela! Não porque eles são bons, porque eles são uma bola de trocação, eles são horríveis! Mas é por causa da panela! Ainda mais com aquilo ali! Ainda mais com aquele rebate dois! Eles nunca ganharam de mim no canal e não vai ser hoje! Vocês dois, por favor, escolham! Libertura! 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 Beleza! Fute Black! Finalização! Confio! Potência! Eu vou no Lu! Patrão do canal! Patrão? Tchau, pai! Tchau, pai! E o Ivi não tem que escolher o Javi! Ele vai escolher o Javi! Ele vai escolher o Javi! Ele vai escolher o Javi! Escolher errado! Escolher errado! Escolher errado! VZK! E o Javi! Então é o seguinte gente, vão ser 3 chutes cada um do rebatedor, vai passar 3 chutes cada atleta e depois jogar por cima dali 3 chutes também, eu confio no meu time, você confia no meu ou no seu time? O seu, o seu? Blackie, furia. Não mais que o Blackie enquadra, velho. Eu sou o rei da finalização. Nunca errei finalização. Vamos fazer uma aposta? Pari 6. Caralho! Boa bola garoto! Tá lá! Boa bola, estou muito satisfeito! Tô na boa! Ei! FUNE! 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 BANDA FUNE! FUNE! MOLT! OOOOH! OOOOH! Ótimo! Pera bola! Vai soar na boa! AAAAAH! OUGOL! NA BOO! OUGOL! OUGOL! MOLT! GOL! AAAAAA! AAAAAA! OUGOL! 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 Música Pode contar que sou eu que estou chutando Boa 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 Você, Black Só acerta o gol Mão, Black É isso, Black Calma Calma As boas rasteiras são mais difíceis Isso Depois do pênalti para fora Era essa a bola Tchau Ai, Igor Fazer dois a um para a gente entrar no jogo, certo? Esteira é mais difícil É que pra mim é o melhor do É agora Confiança? Confiança? Figa, Flamengo Vem, Fipe 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 Vai, Vem, Fipe Vem, Fipe Toda hora isso, cara Vem, Fipe Calma Vem, Fipe Vem, Fipe Vem, Fipe Eu vou enxergo Boa bola Ai, é do Igor Eee! Dá moleio, Black, dá moleio? Moleio! Chama o moleio pra vocês! Uma hora vai se ar pra essa, é? É! Vai pegar assim! Vai pegar assim! Isso! 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 É isso! Você acha que o Igor não vai pegar nenhuma hoje? Uma ele vai pegar! Eu acho que é essa! Eu acho que temos um empate! Foi combinado! Foi um empate pra ter vídeo, velho! Não! 4-3 pra nós! Agora! Você é um monstro! Você é um monstro! 4x4, hein, gente? Bora, hein? Bora, hein, Blackie? Bola! 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 Boa bola! É! 3, 2, 1! Você não vai ficar um dia sem pegar nenhuma, né? Não é possível! Foi, foi, foi... Foi, foi, foi! Ah, não! Encaixou, cara! 1, 2, 3! Foi, bola! Boa bola! 3, 2, 1... Nossa senhora! Porque se eu lançar muito pra cima, ela não vai pra cima. Bola! Só pode ser. Não pode ser você. Com rodízio pra trás, não pode ser. Ninguém do meu time vai dar cúbio pra trás. Foi! Será que tá com fome? Bola! Eu não erro. Não adianta como é. 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Agora sim. Não nasci pra esse momento. Foi bola! 1, 2, 3... Bola! Boa bola, Black! Boa, garoto! Boa bola, Black! Pegou na ponta do pé! Boa bola, Black! 3, 2, 1... Você correu antes! Igor, ele vai fazer dois desse nunca! 1, 2, 3... Ela nunca pegou no vídeo. Foi bola! Foi bola! Bolão, velho! Boa! E aproveitando que esse vídeo é da Cobrecon. Esse mês de outubro é o mês do eletricista. Dia 17 de outubro. O dia do eletricista. E o eletricista que é parceiro de todos nós. Faz parte da nossa vida. E também todos são parceiros da Cobrecon. Então esse vídeo de hoje é especial pra vocês. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Foi bola! Foi bola! A bola é boa! Boa! Chapou! Ah, desgraça! Eu sou o melhor jogador de bola! Eu não erro! Agora vocês começam! Se você fizer, a gente abre dois, pai! Se você fizer, a gente abre dois. E ainda tem meu chute, tem a fúria. Não perdemos mais. Vai! Vocês vão perdendo... Foi bola! Foi! Foi bola! Pra fora! Isso! Vai, 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 vai! Tem rebote! Calma! 1, 2, 3... Para! Pera aí, pera aí! Tá me empurrando aqui! Sacanagem! Bola é boa! 2, 3... E foi! Boa! Que bolaço! Bola! 3, 2, 3! Boa bola! Boa bola! Boa bola! 3, 2, 1... Tiremos! 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 Eu tirei uma notícia boa e uma ruim. Ele vai dar boa. Ele nunca vai. A boa é que só depende de você, que vai importar. Não esquece que essa é a segunda rodada, tem a terceira. Não é, é a terceira, não começa não. Já é, amigão. E aí, sabe o que eu vou fazer agora? Agora ele vai chapar. Mais chapada pode ser em qualquer lado. Pera aí, vou ficar bom indo aqui. Minha segurança são todos os espaços. Um, dois, três, foi. Acabou, hein. Pode ir. Foi bola. Boa. Nunca jogo torcida. Nossa! Daí! Beleza, vem Japa! Eu vou pegar a ponta e vou pegar a rosé até eu acolher. Eu vou pegar o escala e vou pegar dinheiro que diz que eu acolher. Calma, Japa. Concentra, calma. 7x7, Japa! 7x7, Japa! Ele volta, ele volta. 3, 2, 1... Boa, Japa! Japa vai passar. Que isso? Que isso? Boa, Japa! Boa, Japa! Os goleiros desempatam. Os goleiros. É verdade, os goleiros. Pode ser. Não lança livre. Não lança livre. Então vai. 1, 2, 3. Vai, Goz! Vai, Goz! Valente! Essa foi boa. Ai, Deus do céu! ia, Deus do céu! Ai, Deus do céu! Ai, Deus do céu! Para não, Deus do céu! Ele tinha se reclamado e já tinha terminado. Nente ou não? 3, 2, 1... Errou! Foi, Gonzi. Arrou! Acabou o cortado, vai! Acabou o cortado, vai! Tá, rapaziada, estamos juntos. É nóis. I just put down my deposit 82 degrees, I left that jacket in my closet I'm in a mood for a switch-up I hit the box, I hit the rolls right till I hit her Rapaziada, a mais um vídeo do canal, FURIA, obrigado Obrigado, Gostinho Quarta aberta, sempre que você quiser Muito obrigado FUTBLACK, sempre que você quiser, próxima vez vão contra Beija cá, abraço aos seus bisnetos lá Gonzi, boa recuperação, mas ficou bonito Tem parceira que é bonitíssima, eu tenho Tem permuta, é? Igor, sabia que você ia chegar Obrigado, vocês continuam sem ganhar no meu canal No meu canal, em qualquer canal Brincalhão, brincalhão No caneta, você viu que eu queria terminar dando a caneta Claro que não, você vai ter esse gosto Jamais, é você com a referência pra todo mundo Mas você queria me dar a caneta Você viu o cara lá fora falando, então acho que vai pegar Esse aqui é o fã Falou Mais um vídeo da Cobrecon, você é Cobrecon?